Valendo! Valendo na cara, hein, Renan? Vai, vai! Vai na cara, vai, velho! Na cara! Nossa, quero ver, então eu vou lá na cara desse aparelho! Boa cara! Fecha a guarda, velho! Prestana, fecha a guarda! Nossa! Tá louco! Vai na cara! Desafiou! Nossa, viu? O cara não tem nada! Ô, fecha a guarda, velho! Isso aí tá parecendo balé! Vai lá, dá um... Dá um meteoro de peraço! Vai lá, dá um golpe da monocelha, vai! Do monoboto! Olha a cara dele! Ele tem uma sobrancelha só, velho! Tô escutando pra caralho, mano! Mas então um vem pra cá, morto! Vai, vai ficar aqui! A torcida animada, olha! Vai pra lá! É, antes que vocês venham aqui, está escorregando. Vai chegar lá? O que que eu vou lá? O Bonnie. Eu não! De leve, ele não vai sentar o braço. Oi! Os dois eram perdados. Nossa, piora, cara. Tá chorando? Fecha, fecha. Vai, dez segundos. Vai, 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 vai. Dez segundos. Vai, vai, vai. Parou, parou.